Ai, ai, é hoje que eu fujo dessa escola Ai, a professora tá bem ali Ai, eu tenho que dar um jeito Pessoalzinho, eu tô muito listinho Porque essa escola é muito chata E eu tenho que dar um jeito de fugir da professora Porque ela é mil vezes chata Mas pra isso eu vou ter que pegar a chave Bem no bolsinho dela Tomara que ela não siga eu pegando a chave Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, 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 ai Ele está caindo em mim Ai, ai, ai Ele fugiu, ele fugiu, pegou minha chave Ai, eu vou fugir Não, volte aqui, garoto Peguei a chave daquela velhinha E agora eu vou fugir, vou fugir, vou fugir Por que eu peguei a chave se está tudo aberto Eu sou um bocó Tô com o sinal, galera Bora embora dessa escola Tchau, tia Com licença, fugi da escola Volte aqui, seu pestinha Volta aqui, volta aqui Toma Desgraçada Ai, droga Eu perdi aquela droga daquele garoto Ele é um pestinha, pegou minha chave ainda Agora eu não vou poder acessar a sala dos professores Eu vou ter demitida Vou ter que dar um jeito nisso Já sei o que eu posso fazer Vou ligar para o Homem-Aranha E pedir para ele capturar o Bebê Sonic Está me olhando aqui com esse tênis? IDIOTA Sai Mulher Homem-Aranha Oi, fala ai, o que foi professora? Então, eu preciso da sua ajuda Um aluno fugiu da escola E eu preciso que você capture ele e traga ele de volta para cá Antes do horário de saída Senão eu vou ser processada pelos pais dele Ah, tá bom, tá bom Eu vou tentar achar Qual que é o bebê? É o bebê Sonic Eu estou te enviando uma foto pelo WhatsApp Beijo, gatinho Tchau Gatinho? Pronto Agora eu quero ver ele se ferrando E se ele chegar aqui Eu vou matar ele Ah Essa professora é muito maluca E meio chata também Ah, que doideira Ah, bem aqui na cidade de Los Santos Agora que eu me mudei Lá em Nova York estava chato A Gwen morreu A Mary Jane não me dá bola Quer saber, eu vou atrás desse bebê Sonic Ali, ele está ali Bebê Sonic, ele está bem ali Uou Uou Uhul Ah, eu vou brincar Vou brincar Aí, garoto Garoto, volta aqui Homem-Aranha Ih, não vem bater o ar, não Eu vou fugir de você, Homem-Aranha O que você está fazendo aqui? Eu tenho que te capturar Porque a sua professora está chateada com você E você está sem responsabilidade Você fugiu da escola Mas você vai ter que estudar, garoto Não, ai Eu não tenho responsabilidade Eu quero brincar Ai, eu vou na teia de Homem-Aranha Não Ai Cadê ele? Ai Ai, ainda bem que eu caí aqui no peco E ele não me vê Mas eu te ouço, né Seu idiota Você vai ficar falando assim? Ele está ouvindo meu eco Mas ele não Ai Ele está Caiu que nem um cocôzinho Ei, bebê Falta aqui, eu vou te pegar Ai, perseguição épica Ai Ainda bem que ele caiu Me dá esse carro aqui, tia Vou fugir de você Eu vou pegar você, bebê Eu vou te levar para a escola Você vai ter que estudar geografia Ah, geografia, eu odeio Toma Ah Meu Deus O carro dele acabou Ai Caiu na minha frente Socorro Homem-Aranha Ai Ai Você deveria ajudar os mocinhos Volta aqui, bebê Volta Você deveria ajudar os mocinhos Homem-Aranha Ai Ai Irra 360 Ai Não, não Ah Esse carro é uma porcaria Parece que é de papel Volta aqui, bebê Eu acho que é Eu vou te pegar com o meu pulo, bebê Uou Ai Eu prendi meu carro Ai 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 Puga 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 Pega Pega Figas 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 Isso não é uma brincadeira Para ter figas, bebê Só Mas por que você está querendo me capitular? Porque a sua professora pediu Então você vai ficar querendo Ai Droga Não pode fugir agora rapidão Volta aqui Eu vou dar um sujeito para a minha aranha Porque a minha aranha não tem que ir igual eu Droga Ele fugiu Volta aqui Sonic Ih Ah Fugi Ai Mas que porcaria Ai Droga Tá Agora eu vou ter que Sei lá Ainda bem que eu botei um rastreador nele Quando eu dei um soco nele Agora eu sei onde ele está Eu vou tentar dar mais uma investigada pela cidade E tomara que eu não encontre ninguém para me ajudar Quer dizer Tomara que eu encontre alguém para me ajudar Tipo a Gwen Ou a Gwenon Galera Olha só que incrível Essa brincadeira de hoje aqui Parece que o bebê Sonic acabou fugindo da escola Em horário de aula galera E ele está muito encrencado Porque a professora dele Pediu ajuda do Homem-Aranha Para capturar ele E para ele estudar de novo Ou seja O bebê Sonic está muito encrencado Mas eu fiquei sabendo Que o Homem-Aranha vai acabar se exaltando um pouquinho E ele vai acabar matando o bebê Sonic Como que isso vai acontecer Eu não faço a menor ideia Então bora acompanhar essa aventura até o final Para a gente ter certeza do que vai rolar Se você gosta dos vídeos aqui Já vai deixando o seu joinha E se você é novo no canal Brick Games Se inscreve Porque tem três vídeos super legais Todos os dias aqui para vocês Beleza? Vamos lá então Ei moça Você está tirando o copo do meu novo traje? Minha entrega da Kabum Minha entrega da Kabum Ah? Não Muito engraçado Ah minha entrega da Kabum Não O Batman Claro que sou eu amor Ai filha da mãe Ai Mas você está bonita Não me faz para você Ah tá de cansada Tá de cansada para mim Eu sei Vou até gostar da minha língua Deixa eu ver Nossa que lindo Ai vai apanhar Ai Qual foi o mané Tá maluco? Uou Ah 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 Ai Ai A minha aranha Não A minha aranha Tá Chega de Ai Chega de vaga Toma 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 vilão A minha aranha Eu senti que você precisava de ajuda E eu estou aqui para te ajudar Ah Mas Para que eu preciso É verdade Eu preciso de ajuda Tenho que encontrar o bebê Sonny Eu vou ajudar você na motivação Mal você sabe Por esperar o que eu vou fazer Ah Eu acho que eu estou apaixonado por você Você é muito bonita Eita Ela me deu um beijo Agora você está maldiçado É Quer saber Agora Eu vou pegar aquele bebê Sonic E acabar com ele De uma vez por todas Toma Eu sou malvado Toma É Toma Voltem aqui Toma Eu sou a aranha das trevas Agora que a Gwen não me beijou Ela botou o simbionte em mim E eu fiquei malvado Galera Olha que loucura Deve ser por isso Que ele vai acabar matando o bebê Sonic Vamos ver isso daí Uou Toma Ah Cadê aquele bebê Sonic Vou usar o rastreador do meu traje Para encontrar ele Uhul Super Jump Ai Ai Batira o telhado Cadê você bebê Sonic Toma Toma Agora você quer fazer bagulha Vou te Ai Tome Toma Toma Errou Tô baixinho Droga desse aqui Vagabundo Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou te dar uma porta Vem Toma Minha lhanha Aqui é o que eu fiz o seu clone Ai Cadê você Toma 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 Agora eu sou do mal, dane-se você! Toma! Toma brincadeira! Haha! Morre! Matei ele! Agora sim! Eu me transformei no Homem-Aranha malvado! Ninguém vai me deter, nem mesmo o papai dele. É, ninguém me derrota, meu irmão! Meu filho! O papai estava comprando uma bala para você! Pera aí, quem tem isso? Homem-Aranha! Sonic, escale por aqui, presente! Toma! Eu derrotei teu filho! Ele está morto, vagabundo! Você não é um Homem-Aranha de verdade! Você foi controlado por alguma entidade maligna! Toma! 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 Agora eu te jogarei o poder que tudo voltará ao normal! Ele foi infectado! Eu quero matar você! Toma! Poderante de biote! Tira e sai! Calma! Poderante de biote! Volta ao normal! Pronto, Homem-Aranha! O que houve? Ai, meu Deus! Eu matei ele! Desculpa, desculpa! Homem-Aranha, pelo amor de Deus! Vem viver ele! Nossa, não foi minha intenção do The Sonic eu vou te salvar! Prontinho! Tô! Você salvou meu filho! Cadê ele? Volta ao normal! Pronto! Agora nós temos que derrotar a Gwenno! Tem que salvar de novo! Tem que salvar de novo! Que eu acabei fazendo alguma coisa errada! Sonic, vamos... Ai, Sonic! Vamos agora eu e você atrás da Gwenno pra gente derrotar ela e salvar o dia! Vamos em! Corre! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Agora o Homem-Aranha e o Sonic viraram amigos! E o Homem-Aranha voltou a ser do bem! E vai derrotar de uma vez por todas a vilã Gwenno! Que acabou transformando ele em um ser super malvado! Tamo junto! Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira de hoje! Até a próxima! Valeu! Falou!